Hora do recado do Telespectador 99111443 Me ajude, me ajude nessa segunda pesada Boa tarde Nico, sou o Luciano de Telflotone Mande um abraço pro meu filho Luan que está fazendo aniversário hoje Assiste o seu programa todos os dias, você anota mil E o Luan tava lá assistindo Adão Negro, você assistiu Jarão? Diz que é bom badanar esse filme, hã? Eu não assisti não Próxima, parabéns pra ele aí viu Boa tarde Nico, tudo bem com você? Eu tô joia, aqui quando você vier aqui em casa Não vou nem precisar comprar acerola Pois o pé aqui de casa já começou a dar Olha que lindo, abraço a toda a equipe Aí eu já vai recolhendo as acerolas E guardando no freezer né Lamonier As primeiras, as primícias pra nós né Nós vamos lá, eu, Jarão, Lamonier tá marcado Mas além da acerola, ela faz uns outros negócios lá Uns negócios assados né É, tem uma, a mesa é, mesa farta lá Mesa aposta Próxima Outra pessoa da nossa equipe É a Dani continuando né Outra pessoa da nossa equipe Que por sinal é muito linda É, que fez aniversário nesse final de semana Foi o nosso cinegrafista Flávio Mota Que sempre presenteia nossos telespectadores com lindas imagens Inclusive com o drone-cóptero É A ele também desejamos felicidades, paz, saúde e muita prosperidade Flávio, que você possa comemorar essa data por incontáveis anos A Dani tá, ela tá gastando nas escritas né Ô Dani anota meu aniversário é de 19 de outubro viu Vamos ver o que você vai escrever pra mim Vê que dia que vai dar 19 aí Lamonier Que eu não conferi esse ano não O dia da semana, 19 de outubro Que eu já vou preparar meu espírito pras palavras que a Dani vai colocar ali Parabéns Esses Hã? Vai dar um dia de quinta? Meu aniversário? Se o Papai do Céu der vida e saúde A gente tiver firme e forte aqui né Né Dani? É Parabéns Esses são os votos de toda Todos da redação da TV Leste Flávio Mota Que por sinal Você pesquisa aí no Instagram Vê se o Instagram dele é Arroba Flávio Mota Acho que ele tem um outro nome no Instagram Flávio Mota Vídeos alguma coisa assim Hã? Pra que que faz um arroba grande desse jeito Flávio? Flávio Mota Foto vídeo Ah você que vai casar não sei o que de aniversário aí ó Aqui é fera pra fazer as imagens lá né Aí o meu já fica de graça né Flávio? Quer essa propaganda aqui hein? Próxima Oi Nico Boa tarde Foi o aniversário dessa mulher Maravilha Minha filha Thaís Braga A quem amo Thaís Beijo no seu coração Ela diz A Joana Filha Que Deus continue te abençoando e te honrando com muita sabedoria Parabéns Te amo De alma É a Thaís ó Essa lindeza aí Esposa do meu grande irmão amigo Braga Alô Braga Tamo junto Braguinha Um beijo no coração dos meninos Eu fui dar uma volta com eles lá no shopping Sábado É ué Com o Davi É o Davizão Ele quer que chama agora de Davizão E o Arthur Aí ficaram comigo sabadão aí E aí Tchau